A Mina de Ouro, versão brasileira, Herbert Richards Sou uma dragonave, encontrei uma mina, eu não sei de quem ela é Mas encontrei, agora é minha, pego o ouro e dou no pé Eu tô com uma fome, ainda nem tomei café da manhã Eu vou até a cidade procurar alguma coisa pra comer Mas primeiro eu tenho que pegar algumas pepitas pra comprar comida Bem, eu tenho ouro aqui mesmo na mina Viu o que eu disse? Eu vou mostrar como pego o ouro Tudo bem, não vai ser tão fácil Vem dinheiro É uma pepita legítima O de sempre? Isso mesmo, se puder me fazer esse favor Solta uma porção de pipoca, quer que embrulhe ou vai comer agora? Vejam só, aquele inseto tem sua própria mina de ouro Por que é que eu não tenho uma mina de ouro? Eu sou um pássaro simples Tudo o que eu quero é uma bela refeição por dia Eu estou cansado de comer sapos, lesmas e outras porcarias Eu não sei qual é o problema com os sapos e as lesmas Olha aqui, vovó, está no desenho errado Não banque o durão comigo, nojento Eu transformo você em outro bicho E não me chamam de rainha das bruxas de Miami à toa Você pensa grande mesmo, hein, vovó? Se pensar grande, você será grande Eu farei com que aquele inseto me leve à mina de ouro Aí depois eu roubo Mais um espertinho que quer se dar bem O que aconteceu com a fantasia? Aiô, vassourinha! Vamos sair daqui Põe pra mim a mina secreta Ninguém sabe dela além de mim Espero que não esteja sendo seguido Mas é melhor eu conferir Quer saber? Eu acho que eu estou sendo seguido, sim Ai, meu Deus! Se eu for pra minha mina de ouro Ele me seguirá até lá É melhor eu levá-lo para uma armadilha Nunca se sabe quais são as intenções desse pássaro Eu estou seguindo as pegadas dele Puxa, deve ter uma pata bem grande Eu estou usando o meu cérebro Estou fazendo um rastro falso Eu não sou esperto Um cartaz? Será que é uma coisa boa ou coisa ruim? Não dá pra ler? Mas é claro Está de cabeça pra baixo Vamos ver agora Você está desafiando a lei da gravidade Aqui está falando sobre a lei da gravidade E isso significa que... Gravidade! Quero uma carona, querido Vamos fazer um passeio do qual jamais esquecerá Depressa, vassourinha Vamos sair voando daqui Aperte o cinto de segurança Ponte baixa Ponte baixa Ponte baixa Ponte baixa Ponte baixa Mina da duquesa perdida Finalmente encontrei e é minha Toda minha Não sabe ler? Aí diz mina da duquesa perdida E eu sou a duquesa perdida Há alguns anos eu fui enfeitiçada por um feiticeiro E o feitiço acabaria se alguém muito feio me trouxesse aqui E esse alguém é você O feitiço passou de mim pra você Oh! Livre finalmente Como é bom voltar a ser uma duquesa novamente Eu não fui enfeitiçado Continua a mesma garça Exatamente como era antes Garça, meu amigo Eu tenho que lhe contar uma coisa Ih, uma dragonave gigante Não, não Você não entendeu Eu não sou gigante, não Eu tô do mesmo tamanho Deixo você com um excelente pensamento Como você mencionou anteriormente Se quiser ser grande Pense grande Tadinha da garça Acabou levando mesmo a pior Acho que ela não vai se acostumar nunca Acho que ela não vai se acostumar nunca Acho que ela não vai se acostumar nunca